Música Ao vivo, gravando ao vivo Tomei Errou amigo E perdeu E perdeu A bola nossa A bola nossa A bola nossa A bola nossa A bola está gravando Depois com o nosso Não é que ele não está Do lado Eu não estava Eu não estava Eu tenho música também Mas eu estava Aquele outro A gente estava parando Aquele primeiro A gente estava travando Todo o computador também Mas é porque Esse aqui é mais fácil A gente não vai Vem aqui É bom de coisa É o canal Tua calça do aqui de Recanto! Jacintose 14! Jacintose 2! Jacintose de Janeiro era da paraíba! Que é o Dada de Niquidocibá! Está vivo? Esse é o torneio do Paraíba! É o Paraíba. O primeiro do do da Paraíba. é o canalzinho vídeo recanto direto é o canal sinuque do recanto a festa é toda e ação 2 na ala tem que se afirmar é uma história, não é ação 2 nada da acertinha da região ação 2 olha que bola bonita amigo meu Deus, meu Deus, meu Deus vai para a bola, despede a batida é o que vai para a bola é o que vai para a bola é ação 2 é ação 2 é ação 2